Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro e de diversas partes do planeta estão em São Paulo reunidos no 12º CONCUT, o Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores. O encontro começou hoje e vai até o dia 16. Durante o congresso será eleita a nova executiva nacional da CUT. O maior encontro da CUT começou com um seminário internacional. Trabalhadores discutiram o assassinato de palestinos após mais uma sequência de ataques considerados criminosos de Israel. O atentado terrorista na Turquia que matou 97 pessoas, além das tentativas de golpe da direita aqui no Brasil. Nós vivemos uma situação surreal no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, reconhecidamente um corrupto, comprovadamente um corrupto, tenta caçar uma presidenta em que não há nenhum sinal, nada, nenhum vestígio de desvio ético dessa presidência. Sobre a luta global de trabalhadores e trabalhadoras, o cientista político americano Michael Fischter defendeu a União contra a opressão das grandes empresas. Pediu sindicatos mais fortes para empoderar os trabalhadores e romper a rede das empresas que só visam o lucro. No Congresso, que começou hoje e vai até sexta-feira, os trabalhadores devem eleger a nova executiva nacional da Central Única dos Trabalhadores.